Nas seis pequenas propriedades, a piscicultura é o principal negócio. Lado a lado, formam um modelo de condomínio rural produtivo na comunidade Carretão, município de José de Freitas. O projeto começou a dar certo quando os produtores conseguiram apoios do SEBRAE e da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado. A inovação tecnológica deu outra vida às pequenas propriedades. O primeiro passo foi aproveitar a água dos tanques de criação de peixes. Este é um dos tanques do projeto. Aqui já está na fase final da criação dos tambaquis. E normalmente na piscicultura em tanques escavados, toda a água é jogada fora, é despediçada, para ser novamente recriado os peixes com água nova. Mas só que aqui neste projeto em José de Freitas, aconteceu completamente diferente. A água é totalmente aproveitada. E quem explica essa tecnologia inovadora é o agrônomo João Rodrigues, que introduziu esse sistema que já está dando bons resultados. Como é que funciona o aproveitamento dessa água, João? Bom, Alevaldo, nós estudamos aqui uma forma de reaproveitar a água de maneira bem racional. Visto que a gente cada vez mais está tendo dificuldade com a captação de água, a gente deu um fim produtivo. Como? A gente capta essa água através do sistema de bombeamento e fértil irrigação e fez um plantio de milho, onde a água que seria jogada fora, usualmente, a gente joga para o campo. E qual é o diferencial? É que essa água, que é servida da piscicultura, é uma água rica em nitrogênio. E o nitrogênio é um dos elementos químicos mais importantes utilizados na agricultura. Então, nós utilizamos essa água para aumentar a fertilização do nosso plantio. Quando nós iniciamos o projeto, nós fizemos a análise de solo, como testemunho. E nela, os níveis de fósforo e de nitrogênio eram bem baixos. E com o uso dessa água, no ciclo seguinte, nós fizemos novamente essa análise de solo e vimos que houve um ganho de 16% do nitrogênio contínuo do solo. E a novidade agradou o produtor. Eu estou achando muito importante a gente ter tido essa criatividade de reutilizar a água dos tanques lá para a irrigação. Está dando resultado para nós. A gente esperava sempre o melhor e estamos começando a encontrar. Então, a gente pegou a piscicultura, investiu na agricultura. E o nosso forte hoje mesmo aqui é a piscicultura. Por hora, enquanto a gente acaba de assentar os pés no chão, nós estamos seis, sempre muito unidos. Um que a gente tem controle, destino as personagens uns dos outros. E vai dar certo, com toda certeza. O milho já está ali, a gente já está tirando. E o peixe também está saindo. No plantio de milho, dois hectares plantados, com excelente resultado em qualidade de espigas e produção de massa verde, que é transformada em silagem para nutrição animal. A roça é irrigada por microaspersão, com a água que vem dos tanques dos peixes. Nós utilizamos os dois primeiros plantios com milho e agora nós vamos trabalhar a rotação de culturas. Por quê? Para evitar pragas, para evitar o cansaço do solo e também para a gente ter a maior fixação do nitrogênio. Porque quando você tira o milho e entra com culturas como o feijão, que vai ser o próximo plantio, você também está ajudando a fixar o nitrogênio no solo. E assim você está fazendo um plantio cada vez mais com um envoltado para o ambiental. Ou seja, você está trabalhando uma terra sem exauri-la e usando cada vez menos produtos químicos. E com o milho a experiência deu certo? Excelente a experiência. Nós aqui conseguimos uma média em um hectare e meio de 30 mil espigas verdes e agora nós vamos tirar a parte de palhada, através da silagem. Ou seja, a gente está querendo trabalhar aqui algo em torno de 500 a 600 sacos de silagem. Ou seja, dois aproveitamentos de uma mesma lavoura. De uma mesma lavoura. E na mesma área. Isso tudo em tempo integral. Isso nós vamos cada vez mais estar utilizando. E assim faremos com a melancia, assim faremos com o feijão e também com o milho. Produzindo o ano inteiro? Produzindo o ano inteiro. De inverno a verão. O primeiro ciclo nós trabalhamos metade do ciclo utilizando a irrigação e a outra metade já a água de chuva. E nesse ciclo já trabalhou total, apenas o início com o final das águas, mas o resto do ciclo todo através da irrigação. E um detalhe, através da micro-aspersão, onde a gente quebra um paradigma, onde só a aspersão convencional fazia a granação. E aqui, como vocês estão vendo, os milhos totalmente granados, propícios para a venda e para o consumo com ele verde. Neste sistema, a produção é garantida. Por aqui, não se fala em seca, nem em prejuízo na colheita. E o produtor aqui é um dos integrantes desse condomínio rural que está dando certo aqui em José de Freitas, não é? Exatamente. Foi a única cultura que deu certo. Foi essa que ajudou a gente e o custo barato. A irrigação garantiu a safra? Garantiu, certeza. Sem essa experiência, como é que era a agricultura praticada aqui? Era difícil? Era difícil, mas ruim. Gastava mais e era menos o lucro. O que você está achando dessa experiência aqui? Muito boa. Porque para nós aqui, no início, nós não tínhamos. Aqui, como o doutor João Rodrigo já falou, era uma área de mato, né? E aí eles vieram, ele juntamente com o João Pinheiro, e aí falaram que ia conseguir a irrigação para a gente. A gente arrumou o terreno, mandou para desmatar e conseguimos deixar o terreno no ponto. Depois que trouxeram a irrigação, a gente montou ela todinha junto com o rapaz que veio e estamos aí vendo o futuro, né? Valeu a pena a experiência? Valeu sim, valeu a experiência, valeu a pena. Esperamos que eles tragam mais outra irrigação para a gente aumentar mais, né? Dá para continuar então? Dá para continuar, com certeza. O investimento que a gente está conseguindo aqui é muito bom, está tudo certo, muito bom. O senhor esperava que peixe desse certo com o milho? Eu não esperava não, mas a mistura está deu certo. Dá para continuar? Dá para continuar, com certeza, é muito divertido ainda. É um modelo mesmo inovador de produção em pequenas áreas. Na principal atividade, o tambaqui é criado com desempenho acima da média. O seu Francisco mostra o resultado passando a rede no tanque. É peixe que fica difícil até contar. O mais importante de tudo isso é que esse desempenho extraordinário ocorre numa pequena criação. O senhor esperava criar tanto peixe com esse desenvolvimento todo? Não, senhor, por hora não. Nós somos uns proprietários de pequeno e hoje nós estamos fazendo aqui. E agora, com essa produção, como é que o senhor pretende desenvolver o projeto? Melhor ainda, com certeza. Se tiver uma ajudazinha, nós tínhamos muito melhor. Aqui, graças ao nosso bom Deus, que é só o nosso custozinho mesmo. E que é o recursozinho que nós temos. O que o senhor fez para criar peixe tão grande assim? Após isso, sempre dando a comida adequada para eles, que é o que o doutor João Rodrigo acompanha a nós, e depois foi uma beça para nós, que foi um encaminhamento excelente para nós. A orientação dos técnicos valeu a pena? Com certeza. Essa é uma safra de cinco meses de criação, e nós estamos desenvolvendo um fruto muito bom aqui, porque nós estamos alcançando um quilo e 350 gramas em cada peixe com cinco meses. Isso é uma vitória muito grande para a gente, com a ajuda do nosso trabalho do Sebrae, viu? É uma vitória para nós, viu? E no mercado? E no mercado do peixe, a gente está vendendo o peixe a 10 reais o quilo, e a gente toca a vida para frente desse jeito, vamos produzir mais. É uma renda que ajuda? Ajuda muito a renda familiar da gente. A consultoria do Sebrae ajudou no planejamento e no manejo da criação de peixes. Quando nós chegamos aqui, através do Sebrae e a consultoria também nossa, a produtividade era baixíssima, ou seja, eles colocavam a quantidade de peixe acima do que o tanque suportava, a ração não era adequada, os alevinhos também não eram de boa qualidade, e através dessa consultoria a produtividade hoje é excelente. Antes, para chegar ao peixe, como vocês acabaram de ver, a um quilo, um quilo e trezentas gramas, passava mais de um ano. E hoje esse mesmo peixe, com a tecnologia, com as consultoria tecnológica que são implementadas aqui, esse peixe com cinco meses já está com um quilo e trezentas gramas. Então, assim, o ganho mesmo é a questão de você acreditar na mudança, acreditar na tecnologia, na informação, para que você possa ganhar dinheiro através da implantação de novas tecnologias de produção. Com a diversificação, as vantagens logo aparecem na renda do produtor. As pequenas propriedades de José de Freitas criam peixes, cultivam milho e rigado e já tem área plantada com melancia. O rebanho de ovelhas e carneiros é outra opção de negócios que começa a dar bom resultado. Que vantagens você destaca desse projeto integrado, piscicultura, lavoura e a gente vê até uma expectativa de envolvimento da pecuária através da criação de carneiros? Bem, o grande objetivo desse projeto da integração da piscicultura com a agricultura, apoiada pelo SEBRAE e a Secretaria de Desenvolvimento Rural, é mostrar para os pequenos produtores aqui da região que é importante e é viável fazer a diversificação da produção. E assim, o projeto tem o caráter econômico e financeiro, o caráter também ambiental e também de inclusão. Porque nós queremos também, quando o projeto já estiver um pouco mais maduro, vamos dizer assim, incluir as mulheres na fabricação e produção de bolo de milho, a canjica, a pomônia para a venda para a merenda escolar. E a produção de milho e peixe também aparece na mesa farta em uma das casas do condomínio, no povoado Carretão. Só à base de milho, a dona Verônica Lima preparou oito deliciosas receitas. Não é só no campo que o peixe com milho dão certo. Na mesa também, o sucesso é total, absoluto e gostoso. Uma prova foi a ciguaria, feita aqui pela Verônica, que é especialista. Que creme é esse, Verônica? É um creme de peixe com milho. Ele é feito com o filé do tambaqui e o milho verde. Fica gostoso? Fica gostoso. Posso dar uma provadinha aqui? Pode. Muito bom, viu? Aprovadíssimo. Fica gostoso. Tchau, tchau.